Na segunda-feira agora, dia 12, a gente retorna o atendimento, das 9 às 16 horas, na avenida BPS, número 35, logo no início da avenida BPS. Agora, quais são os documentos que as pessoas precisam levar para o PROCON para terem as suas reclamações registradas? Isso, teve o problema, entrou em contato com o fornecedor, não resolveu, ele vai comparecer ao PROCON no setor de atendimento, vai levar os documentos pessoais de identificação, a nota fiscal ou o documento relacionado à compra, a ordem de serviço, se ele tiver, ou o número de protocolo do atendimento, e isso ele deve levar em duas cópias. Uma cópia fica no processo registrado no PROCON e a outra é enviada na notificação para o fornecedor, o PROCON é obrigado a notificar ele documentalmente, para que isso até facilite a oportunidade de defesa dele e que ele encontre o fornecedor, o produto, ele encontre os dados do consumidor e do produto para que facilite a resolução do problema. documentos pessoais, documentos pessoais, nota fiscal ou documentos relacionados à compra, ordem de serviço ou número de protocolo. Deve levar duas cópias desses documentos ao PROCON, na avenida BPS, número 35, de segunda a sexta, das 9 às 16 horas, que é a nossa hora de atendimento. Ok, 9 às 16. Então, está aí, está dado o recado, a partir de segunda-feira, a unidade do PROCON em Itajubá já em funcionamento e a partir daí a fiscalização dos bancos vai entrar em atividade. Exato. Bom, tem pergunta aí, o Divino, por favor. Tem sim, a ouvinte quer saber, doutor, assim, ela emprestou nome para alguém, para fazer compras, essa pessoa não pagou, ela quer saber se tem alguma lei que faça com que essa pessoa assuma a responsabilidade e a dívida e ela fique livre com o nome dela tranquilo. Olha, só existe a possibilidade de anular esse negócio se isso foi feito mediante fraude, mas aí é um caso dela indenizar a pessoa a qual ela emprestou o nome, não o fornecedor que fez a compra e a venda, porque se isso foi feito de forma documentada, com assinaturas, com um contrato, foi um negócio jurídico legal, aconteceu de forma legal, obedeceu aos requisitos legais. O que a lei prevê é a fraude, coação, aí é uma outra situação que deve ser demonstrada mediante prova em instrução processual e por esse lado, tá? Mas é, isso não é um bom procedimento, costuma dar problema, na maioria das vezes dá problema. É, o recomendável é não faça isso, né? É, não faça isso, tá? Por mais que você goste da pessoa... Isso vai te trazer problema. É verdade. Doutor Vinícius, teve uma questão que me abordaram na rua e pediram para que eu levasse ao seu conhecimento, foi em relação a contas das operadoras de celular. Algumas pessoas andaram reclamando de que as suas ligações, seu contato foi suspenso, foi por problemas de pagamento, por contas que não foram cobradas. Como é que funciona isso? As operadoras, elas podem suspender a sua comunicação por conta, por esses problemas, por contas não pagas em determinado prazo, sem avisar? Os serviços de telecomunicações, eles são regulados pela agência nacional, a Anatel. E as resoluções da Anatel autorizam a suspensão parcial, total, do serviço, até o cancelamento total do contrato com cobrança de multa quando há inadimplência. Mas essa inadimplência tem que ser regularmente notificada ao consumidor, o consumidor tem que tomar conhecimento. O entendimento do PROCON é que as contas que tem o prazo de mais de 90 dias e não tiveram dentro do prazo de 90 dias esse procedimento de aviso da suspensão parcial ou total, elas não podem justificar o corte. A empresa vai poder, por exemplo, escrever o nome nos cadastros de restrição, vai poder executar esse valor, mas não suspender o serviço. Por quê? Porque o processo de suspensão do serviço está previsto nessas regulações e elas obedecem esse prazo de 90 dias. Pois é, mas caso isso não tenha acontecido, não tenha havido essa comunicação e o serviço foi suspenso... Foi suspenso, o consumidor deve reclamar. Ele deve fazer um registro formal para que o PROCON verifique o que foi que aconteceu, para ver se é passível, inclusive, dele entrar via judicial para reaver o funcionamento do serviço. Mas é possível indenizações, essas coisas? Aí, toda questão relacionada à indenização, seja moral ou material, ela é fruto de prova. Há que se provar que houve um fato excepcional, que esse fato excepcional, aí no caso, desrespeitar uma resolução, uma norma, uma regra do setor, mas ele deve ter um desdobramento maior do que o normal, que se considera o normal. E isso aí é mediante prova. Então, não tem como o PROCON dizer, olha, isso, você pode entrar que você vai ganhar um dano moral ou não vai ganhar. Vai depender do desdobramento que esse fato se deu naquela pessoa, naquele caso concreto. Mas, se for o caso, ela pode demonstrar, através de documento, através de testemunha, que isso gerou constrangimento ou que isso gerou prejuízo de qualquer ordem e ela pode se ver ressarcida via ação judicial. Perfeito. Tem mais perguntas aí, Diviano? Perfeitamente. Tem mais uma aqui, ó. O ouvinte, ele quer saber. Ele comprou um carro usado nessas concessionárias. Depois de um mês, o carro só dá problema. O que ele deve fazer? Se ele tem algum direito? O prazo de 90 dias, que a gente chama de garantia legal, que o código prevê, ele também vale para produtos usados, e no caso, o carro usado. Ele só não vale para aquelas questões ou para aqueles itens que digam respeito ao desgaste natural de determinado carro, de determinada época, que já se sabe. Por exemplo, ele vai comprar um carro lá de 100 mil quilômetros rodados, por exemplo, ou de 80 a 100 mil quilômetros rodados, ele vai ter que saber se aquela corrente dentada ali foi trocada ou não, porque é a quilometragem que se troca a corrente dentada do motor. Então, esse é um item que se espera que vai se estragar. Há uma expectativa de que vá se deteriorar esse determinado item por conta do tempo do veículo. Isso é natural, diz respeito à vida útil. O carro com mais de 100 mil quilômetros já tem que ter trocado embreagem, já tem que ter trocado disco de freio. E essa informação tem que ser tratada no momento da compra. Cabe ao fornecedor esclarecer, a obrigação do fornecedor esclarecer essas questões no momento da compra, porque se não faz, a responsabilidade é dele. O consumidor não pode se ver nessa situação de se comprar um veículo usado, mas que ele não funciona contento, ele apresenta uma série de defeitos, defeitos esses que não foram informados no momento da compra. E se isso ocorrer, ele pode reclamar, mas vai ter que se verificar essas questões de vida útil. Por exemplo, eu não posso reclamar, por exemplo, de comprar um veículo usado e depois reclamar que o pneu estava careca, porque o pneu careca está às minhas vistas. Eu posso ver que o pneu de determinado carro está careca, ou que ele está com a tampa do porta-mala amassado, porque isso é vício aparente, eu estou vendo que ele está com a tampa amassada. E eu posso negociar um valor, vamos abaixar o preço desse veículo, porque ele está deteriorado aqui ou está deteriorado ali. São vícios aparentes. Então, quanto a esses, cabe ao consumidor verificar na questão do carro usado, para verificar se houve depreciação ou não do valor, e aí você pagou um preço mais barato já por conta desse defeito que está ali aparente. Agora, se não for esse caso, cabe ao fornecedor esclarecer. E se o consumidor se vê prejudicado, porque o carro começa a dar gastos que não foram informados, ele deve reclamar. No PROCON? No PROCON. Ok. Algo mais aí, Diviano? Sobre TV por assinatura, queria que o doutor explicasse. TV, você já está apagando uma assinatura, você é obrigado a ficar vendo... Propaganda? Propaganda. Todo mundo comenta isso aí, Doutor Vinicius. Mas é verdade, você já paga uma assinatura, você tem que ter... Tem alguns canais que não tem, só tem as propagandas do canal. Alguns canais de TV de assinatura, o tempo da propaganda é maior do que o tempo da programação que está passando. Porque, no caso, a TNT, por exemplo, o canal de filmes, é mais propaganda do que o filme. Mas cabe isso, não tem... O que acontece? Isso não é regulado no Brasil, não existe um regulamento que trate dessa questão relacionada ao tempo de propaganda. Eu tenho conhecimento que tem uma ação civil pública que foi movida pelo Ministério Público Federal, está correndo em Brasília, no Distrito Federal, uma ação coletiva de âmbito nacional, questionando exatamente essa questão. Isso ainda está em trâmite, não há adesão final com relação a esse assunto. E, até hoje, ainda não há regulamento com relação a isso. Não há nenhuma norma no Brasil que obrigue a operadora a ter o tempo mínimo ou máximo relacionado à propaganda e à programação. Isso quer dizer que, se uma emissora quiser usar quatro minutos de propaganda e um minuto de programação, ela pode fazer, porque não há uma norma que a obrigue a não fazer. Há uma ausência de regulação nesse aspecto. E essa é uma reclamação comum também. Nos chegam, mas ainda não há um instrumento legal para que a gente possa cobrar. Agora, isso é um absurdo, é uma falta de respeito. De fato, ninguém paga mais caro. Ninguém quer pagar mais caro para ter canais exclusivos, para ver filme, por exemplo, para ficar vendo propaganda. É verdade. Isso não faz sentido nenhum. Lógico que a propaganda gera receita lá para a empresa, ela pode fazer isso, mas chega ao absurdo de que... Mais propaganda do que programa. Mais propaganda do que programa. Doutor Vinícius, olha, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Estamos sempre contando com a sua presença aqui, no sentido de atender, esclarecer aos ouvintes sobre essas questões que são sempre pertinentes e são sempre frequentes. Muito obrigado por ter vindo e até breve. Eu agradeço, já me coloco à disposição para o nosso próximo encontro e desejo novamente um feliz 2015, muita paz, muitas realizações, muito sucesso nesse ano que se inicia. E nós vamos estar aguardando os consumidores agora a partir de segunda-feira. Ok. Bom, lembrando também que você que fez a sua reclamação no PROCON, você pode seguir a sua reclamação, rastreá-la através do link que está no conexãoitajubá.com.br. Você vai ver lá o símbolo do PROCON, clica lá, coloca o seu protocolo e vê como anda o seu processo. A consulta do andamento e para isso o consumidor só precisa do CPF dele. Só isso, é o único documento que se exige lá para fazer o acompanhamento da demanda dele. Da demanda. Ok, então. Doutor Vinícius, muito obrigado mais uma vez. Eu conversei aqui com o doutor Vinícius Marques, que é o coordenador do PROCON Itajubá. E aí